Fala galera, beleza? Agora para mais uma atualização, lembrando que tem indicação de compra e de venda apenas um bate-papo. Gafisa. Gafisa fez que ia e não foi, vem com três candles aqui agora com uma queda hoje de quase 5%, né? Queda até pesada para o dia, volume vendedor aumentando. A única coisa que chama atenção é que teve um volume comprador muito grande para três dias de volume vendedor, porque, creio eu, não chegam, né? Se chegar, vai ficar no 0 a 0 dessa barra. Então, quem se posicionou aqui na teoria pode ser que esteja ainda segurando a ação. Olhando no mensal com um time frame maior, a gente passa com uma LTB, linha de tendência de baixa, aqui. E se realmente esse papel resolver buscar essa LTB, a gente está falando de literalmente R$1. Dá para comprar? Não. Se porventura perceber no pregão que está dando uma subida forte, pode ser especulação de novo. Mas provavelmente vai entrar a compra aqui, ó. Quando chegar no R$1 ali, pode ser que os caras comecem a pegar. Era uma empresa muito boa antigamente, galera. A empresa entregava resultado. Empresa legal para fazer trade. Eu gostava bastante da Gafisa, mas aí botaram a mão na administração. Os caras fazem uma baita de uma especulação e cagaram no papel. Então, deixa quieto e ter que esperar um pouco mais aí para ver como a empresa se comporta. Beleza? Mas, enfim, da maneira que está aqui, dá para entrar? Não. Tendência de baixa muito pesada. Se chegar no R$1,00, aí já dá. Ah, e se fechar acima do R$1,50, R$1,55, aí já dá também, porque aí já vira o nosso setupzinho de média, certo? Não se esqueçam que a ideia é estudar, estudar e estudar. O ato de comprar ou vender será sempre o seu dedo responsável. Valeu!